O Cruzeiro está próximo de fechar a transferência do atacante Arthur Gomes para o Dinamo de Moscou da Rússia por 5 milhões de euros. De fato, é uma proposta muito boa pelo Arthur Gomes. Lembrando a vocês que o Cruzeiro pagou cerca de 15 a 18 milhões de reais pela transferência do atleta e hoje está vendendo por mais de 30 milhões de reais. 5 milhões de euros é o valor da proposta do Dinamo de Moscou. E a informação que chega é de que o Cruzeiro vai aceitar esta proposta. Só que tem um porém. Ontem o Pedrinho Lourenço falou que o Cruzeiro buscava novos reforços nesta reta final da janela de transferências. Só que hoje o Pedrinho foi perguntado novamente e disse que o Cruzeiro desistiu de buscar novos reforços e que o elenco que a gente tem nas mãos, com menos o Arthur Gomes, que está indo embora, tem que aguentar até o final da temporada. Parece que o Cruzeiro descarta a possibilidade de contratar qualquer jogador que esteja hoje livre no mercado. Qualquer atleta que não tenha vínculo nenhum com outra equipe. E a gente vai falar mais sobre isso no conteúdo de hoje. Só que antes, eu tenho que pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora, prestem atenção. Ontem, tivemos a informação do Arthur Gomes, divulgada em primeira mão pelo jornalista Samuel Venâncio, e esta informação está se concretizando. Isso mesmo. O Arthur Gomes vai ser vendido para o Dinamo de Moscou. O atleta ainda está na Toca da Raposa. O Cruzeiro espera a documentação da equipe russa chegar para liberar o jogador para viajar. Até lá, Arthur Gomes continua na Toca da Raposa. Mas já nesta partida do final de semana, a grande probabilidade é que Arthur Gomes não esteja mais à disposição do treinador Fernando Seabra. A janela de transferências lá na Rússia se fecha no dia 12 de setembro. Ou seja, eles ainda têm alguns dias nesta janela de transferências para buscar alguns nomes no mercado. Já o Cruzeiro, que iria no mercado, atrás de recomposições para a lesão do dinheiro, que só volta ano que vem, para as beiradas, que já precisava de reforços antes da saída do Arthur Gomes, ok, Cruzeiro vai lá, busca um, dois jogadores de forma rápida. Talvez, né, atletas que estivessem livres no mercado, talvez atletas que poderiam vir para o Cruzeiro por empréstimo, como é o caso do Jorge Carrascal, mas pelas palavras do Pedro Lourenço, parece que o Cruzeiro desistiu de vez de buscar algum jogador no mercado. Olha só, vou até trazer aqui para vocês as palavras do Pedro Lourenço, abre aspas. Estou com o Alexandre Matos e não vamos trazer ninguém porque os que foram contactados não têm a menor condição e prazo a ter segunda. Palavras do Pedro Lourenço, falou mais. Nós vamos com o que temos mesmo, então nós vamos dar oportunidade para os jogadores da base, disse Pedro Lourenço com exclusividade ao O Tempo Esportes. Acho até engraçado, né, porque o Cruzeiro ficou a janela de transferências todinha sem trabalhar. O Cruzeiro fechou os reforços antes da abertura da janela de transferências. Gastou 20 milhões de reais em um volante que ainda não jogou, gastou 8 milhões de reais em um zagueiro que hoje é terceira opção ou quarta opção no banco de reservas. E aí eu te pergunto, será que o Alexandre Matos gastou essa grana da melhor maneira? Porque ainda não temos um lateral direito reserva para o Willian. Os pontas sempre foram uma deficiência do Cruzeiro. Naquela época era menos, porque a gente utilizava uma formação com apenas dois atacantes sem um centroavante. Então foi o auge do Cruzeiro quando utilizamos essa formação que pode voltar a ser utilizada até mais agora, né, que o Arthur Gomes está de saída, o Dineno, que é um cara mais fixo também, não vai jogar mais nesta temporada. Mas é uma coisa para o Pedrinho puxar a orelha do Matos. Além de quase contratar o Dudu pagando mais de 2 milhões de salário em um jogador que estava parado no Palmeiras há anos. Então isso aí tem que ficar de olho no Alexandre Matos. E agora estão falando em economia, depois de tentarem a contratação do Dudu. E olha só, família, ontem nós tivemos uma excelente notícia que alguns jogadores teriam subido, né, para a equipe principal. São eles, o Dorival, o Teves, o Kaique Kenji, que é um baita de uma promessa que o Cruzeiro tem, e o volante Joseph, que já deveria estar na equipe principal há muito tempo. O Joseph é diferenciado. Acredito que o Teves vai receber oportunidade, porque é um jogador de beirada, o Kaique Kenji é um jogador de beirada, o Cruzeiro tem essa necessidade. E o Dorival deve ser utilizado quando o William não estiver à disposição. E principalmente ali, o Dorival e o Joseph, eles já estão mais tempo no sub-20 e estão preparados para receberem suas oportunidades. Ah, estou precisando de um jogador ali no final, o William cansou, pode colocar o Dorival. Não tenha medo de lançar esse garoto, ele vai dar conta do recado. Ah, estou precisando de um cara ali no meio de campo, pode colocar o Joseph, pode colocar o Japa. Eles vão dar conta do recado. E eu falo mais, me surpreende, porque o Joseph jogou mais nas categorias de base do que o Japa. Só que quando o Japa subiu, ele conseguiu ali ganhar o seu espaço. Já o Kaique Kenji tem números excelentes, é um jogador que é uma grande expectativa. Só espero que o torcedor não queime esses atletas rápido, porque eles vão para cima. São garotos da base, eles vão tentar um drible diferente, eles vão tentar algo a mais. E com isso, eles vão errar também e a gente vai ter que apoiar esses garotos. E olha só, Cruzeiro, já que vai vender o Arthur Gomes, olha lá na base de novo. Tem mais jogadores que poderiam receber oportunidade. O Bastela, entre outros atletas que estão lá, que são realmente muito interessantes. E agora, voltando aqui a falar sobre o mercado, o Samuel Venâncio trouxe há pouco que o Cruzeiro teria sim, de fato, consultado a situação do meio atacante do San Lorenzo, o Faravelli e tudo mais. Só que a informação que chega é de que o Cruzeiro se surpreendeu com os valores desta negociação. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do jornalista Samuel Venâncio. Na Rússia, ela vai até o dia 12 de setembro, se não me engano. E aí o Cruzeiro pensa, claro, em efetivar esta venda. Agora, sobre questão de buscar alguém no mercado, ontem a gente já falava nas quentes do dia, eu trazia que o Cruzeiro tinha um grande dilema, que é o tempo curto de janela ainda em aberto. E o Cruzeiro considera também o seguinte, você sair ao mercado agora, você vai encontrar o quê de opção? Então, teria que ser uma opção legal, porque todo mundo sabe que o Cruzeiro agora teria, de certa forma, ou tem, de certa forma, uma urgência. Então, se o cara vale 5, vai pedir 8. Se está vendendo o Arthur bem, vai falar, tem dinheiro em caixa, o Cruzeiro fez altos investimentos agora. Então, o Cruzeiro pensa no mercado o seguinte, faz algum investimento agora, que é mais difícil pelas opções, ou vai esperar e ir com o que tem, dando oportunidade aí para os garotos que já estão treinando como profissional. Eu confesso que eu fico bem dividido nessa história, porque jogadores, por exemplo, Ah, no futebol brasileiro o Cruzeiro poderia tirar alguém de algum clube, mas hoje ainda não tem como, né? Isso só seria possível no final do ano, na janela, na outra janela. Agora, é o que eu estou vendo, o pessoal comentando aí que o Pedro falou com a Dimara lá e o tempo, né? Que não vai buscar mais ninguém. Ontem tinha saído uma matéria que ia contratar dois atacantes. Então, eu acho que é esse o dilema que eles vão viver. E a partir de segunda-feira, quando fecha a janela, depois é só jogador livre e com esse tempo curto, né? Não sei o que o Cruzeiro iria conseguir, de fato, no mercado sem gastar uma grana alta e não sei se resolveria. Com sinceridade. E aí, Caio Pedro? É, a gente viu o exemplo de, assim, jogador... Você teria que gastar muito. E quem seria esse nome? E se você tem essa grana para gastar nesse nome, imagina você gastar isso tendo um mercado aberto para você, à disposição para escolher. Por exemplo, eu vi gente falando aí do Real, do São Lourenço. Não é realidade para mim, seria uma aposta. Ou alguém acha que o Real vai ser um... Ah, não, vai contratar o Real do São Lourenço. E a informação é que o Cruzeiro realmente consultou. E que os valores pedidos foram, assim, coisa maluca. Então, como que você vai pagar isso num jogador que não é realidade? Ou eu estou errado? O Real não é nenhuma realidade, né? Real e realidade. O próprio Carrascal não é uma realidade, né, Samuel? Ele desponta muito bem no River Plate, o Nacho sai, ele assume a posição de camisa 10, não assume da mesma forma que o Nacho assumiu. Vai para o CSKA, oscila bastante, depois vai para o Dinamo. Num recorte recente, o melhor momento do Carrascal foi quando ele jogou na Seleção Brasileira. E talvez o Carrascal não resolveria o principal problema do Cruzeiro, que é a questão de marcar gols. Agora, família, para encerrarmos aqui o nosso conteúdo, vamos comemorar duas informações. Primeiro, o Cruzeiro conseguiu reverter o mando de campo daquela partida contra o São Paulo, que seria em Brasília. Que também foi vendida pela gestão do Ronaldo. A informação é de que o Cruzeiro conseguiu trazer de volta esta partida para Minas Gerais. Já está certo, o jogo do dia 15 contra o São Paulo, quando voltarmos da data FIFA, vai ser no Mineirão. Muito bom para o Cruzeiro, importantíssimo para nós. E outra informação excelente é de que ontem o lateral direito William foi convocado para a Seleção Brasileira. Muito, muito merecido. O William joga demais e é o melhor lateral direito brasileiro em atividade aqui no nosso país. E eu vou falar para vocês, pela idade do William, não se surpreenda se na próxima janela de transferências aparecer uma grande proposta pelo jogador. Uma proposta até mesmo dele voltar para o futebol europeu. Vamos aguardar e esperar mais detalhes. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!